E aí pessoal, a gente vai fazer um, vou dar uma arrumadinha aqui ó, essa chave aqui tá quebrada, a gente vai arrumar aqui, com uma canaletinha ali pra puxar o fio lá de cima, pra tirar essa chave que tá quebrada aqui, passar aqui pela canaletinha o nosso fio de entrada, o nosso disjuntorzinho aí, o camarada fazendo aí a manutenção, certo? O nosso disjuntor, nossa caixinha de disjuntor que a gente tá colocando, aí eu volto aí pra mostrar o resultado final.